As amostras de sangue de pacientes com suspeita da doença são encaminhadas pelo Hospital Universitário para a Faculdade de Medicina de Jundiaí. No Laboratório de Biologia Molecular da instituição, o material passa por uma série de procedimentos. Quem coordena a pesquisa na cidade é o médico-pediatra Saulo Passos. Ele explica que a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, criou uma rede de núcleos de pesquisa do vírus, da qual a Faculdade de Medicina e o HU fazem parte. A finalidade desse núcleo é a gente poder entender como é que funciona a transmissão e as complicações que o Zika vírus tem na nossa região. No mundo todo existem apenas 200 estudos sobre o Zika vírus. O que os pesquisadores querem é encontrar o mais rápido possível uma vacina capaz de proteger as pessoas. O Zika é uma doença nova, pouco se sabe sobre essa doença e pouco se sabe sobre as questões importantes como a microcefalia, o Guillain-Barré e tudo mais. Esses dados todos, no futuro, vão fornecer subsídios para você ter um controle e a vacina, sem dúvida, é um importante. Em Jundiaí, não foi registrado o caso de microcefalia relacionado ao vírus que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a febre chikungunya e a dengue. As atividades do projeto Genoma Zika vírus começaram há pouco tempo e todo o trabalho é voltado à questão materno-infantil. Nós vamos estar trabalhando basicamente com gestantes e crianças pequenas em relação à questão do Zika vírus.